O Protetor 3 Olá, olá, tudo bem com vocês? Bom, hoje no canal vamos falar sobre o filme O Protetor 3 Ele é de 2023 e está disponível lá no HBO Max O longa tem a direção de Anthony Fuqua Que foi responsável pelos dois primeiros longas Que inclusive tem vídeo no canal dos dois filmes, ok? Com roteiro de Richard Wank, de A Profissional Michael Sloan, de Alguém Está Chamando E Richard Lindheim O longa é o terceiro e último da franquia iniciada em 2014 Inspirada pela série homônima Estrelada por Edward Woodward nos anos 80 Desde que desistiu de sua vida como assassino Trabalhando para o governo Robert McCall tem dificuldade para se... E para quem esperava um filme guiado apenas pela ação O Protetor 3 não é feito apenas de pancadaria Mas isso não é ruim Já que toda construção de novos cenários Justifica cada ato do protagonista O Protetor 3, capítulo 5, já assistiu o longa Qual a opinião de vocês? Bom, esse foi o vídeo de hoje Espero que vocês tenham gostado Curtem, comentem, compartilhem E já sabem, né? Se inscrevam no canal que não custa nada Vai, beijos, beijos e até mais